Uma sindicância vai apurar se houve erro do Hospital de Santa Maria na morte de Maria de Lucas Silva, que havia ficado sem UTI, lembra? Era uma morte previsível. O prontuário já foi entregue ao Ministério Público. Maria de Lucas Silva foi internada na terça passada no Hospital de Santa Maria, depois de um acidente vascular cerebral. A família dela afirma que se tivesse sido encaminhada direto para uma UTI, poderia ter resistido. Mas Maria de Lucas morreu no sábado. A secretária de saúde disse que só recebeu o pedido de transferência do Hospital de Santa Maria na quinta noite. E afirma que até aquela tarde havia leito de UTI disponível no próprio hospital. Maria de Lucas continuou em Santa Maria. A gente vai avaliar o que aconteceu com essa paciente, como ela chegou, o que fizeram com ela, como está registrado no prontuário dela, quando foi que o médico decidiu interná-la na UTI. Na discussão burocrática entre Secretaria e Hospital de Santa Maria, o quadro dela se agravou. Maria de Lucas já não tinha condições de ser removida e também já não havia mais vagas. Agora o Ministério Público vai investigar se houve erro no atendimento. E de quem? Na central onde é feita a reserva de UTI, os pedidos são enviados pelo computador. Os médicos escolhem os casos mais urgentes e localizam as vagas. São imediatamente avaliados em regime ininterrupto de funcionamento durante 24 horas por dois médicos reguladores. Eles avaliam dentro das portarias que preconizam isso na Secretaria de Saúde e atribuem a prioridade. Imediatamente localizam uma vaga com o perfil do paciente e aí podem encaminhar sendo acionado o SAMU para fazer esse transporte. O que será que faz a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que não cuida disso? O Ministério da Saúde já reexamina o contrato entre a Secretaria de Saúde e a Real Sociedade Espanhola que administra o Hospital de Santa Maria. A empresa alega que os recentes transtornos foram causados por atraso de reembolso do GDF. E a Secretaria de Saúde argumenta que cláusulas contratuais não foram cumpridas.